Fala família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando onde criar uma pasta lá dentro do aplicativo OneDrive, então se liga no vídeo até o final mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE, bom vou estar vindo até o aplicativo OneDrive aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção que tem aqui em cima desse maisinho, após isso vou estar vindo até a opção de criar pasta e aonde tem criar pasta vou colocar aqui canal do youtube, após isso aperto em ok e a partir desse momento já vai estar criando aqui aquela determinada pasta dentro das configurações do OneDrive, então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE